Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus manos! Olha aqui, tô aqui com o meu xamanzão, né? Que é o man do menino. Mas manos, esse vídeo aqui é pra falar pra vocês a respeito da terceira fase do projeto de revitalização do servidor da Aliança. Mudou, o Ko já fez um vídeo falando da mudança pra fase 3 lá e eu achei que tava na hora mesmo, porque a maioria já fez as transferências de personagem, a maioria não, o pessoal que eu já tenho contato, né, que eu conversei, o pessoal já ou transferiu o personagem ou já criou um novo aqui, tá upando desde o level 1 pra poder jogar aqui na Aliança do Servidor Names. Muitas pessoas não abandonaram a Horda, né? E tipo, a intenção não é que todas as pessoas abandonem a Horda também, que senão a gente vai ter que fazer um projeto futuramente de revitalização da Horda. Então, não adianta, né manos? A gente precisa de um equilíbrio pras coisas poderem funcionar normalmente pra ficar legal pros dois lados poderem jogar. E nesse início da fase 3, né, o que que acontece? Agora é a questão das guilds, é a questão do entrosamento, é o pessoal chegar no servidor e não se sentir perdido, porque basicamente se você chegar num servidor que você não conhece ninguém, seus amigos ficaram em outro servidor, você apoiou o projeto, mas apoiou sozinho, não adianta. Então o que que acontece? As guilds que já existem, elas estão tentando abraçar esse projeto também, já tem algumas guilds que já estão abraçando, eu vou deixar o link das guilds, o link na verdade não, o nome das guilds que eu sei que estão participando do projeto na descrição desse vídeo, e também eu tô aqui pra falar pra vocês a respeito de uma guild que foi criada, que é a Destiny, pra poder abraçar esse projeto. Eu tô na guild, mas eu não sou GM, então a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, beleza? Mas só voltando pra terceira fase do projeto, é... se eu não me engano a fase 1 foi a questão da... escolher o servidor, né, ver como que seria definir as linhas de como que iriam seguir as ordens do projeto. E a fase 2, se eu não me engano, foi a questão da transferência de personagens, né, criação ou transferência de personagens, e aí o Koji até fez vídeos falando como que você pode conseguir gold pra poder fazer essa transferência, porque, não sei se vocês sabem, mas você pode transferir comprando tokens dentro do jogo, e depois ir lá e comprar o serviço e fazer transferência sem gastar dinheiro, mas pra isso você tem que ter um farm de gold muito bom, né, pra você poder fazer bastante. Se eu não me engano, são 5 tokens que você precisa fazer uma transferência de personagem, e eu comprei meu token por 109k, ou seja, você vai ter que gastar uns 500k por personagem. Então, como não tem um farm de gold efetivo, aquele farm de gold que você não precisa de action house, até tem, mas é difícil de fazer gold assim, tá mais difícil, e a gente tá tendo que mexer mais com profissões, vale a pena também, é, eu acho que mesclar os dois, né, você, tipo, gastar um pouco de dinheiro e comprar uns 2 ou 3 tokens. Se você for farmar muito token, pode ser que fique pesado, a não ser que você seja um deus de farmar gold. Se você for, me ensina, mas eu também gostaria de aprender, tá ligado? Eu tô tentando várias profissões pra poder fazer isso e trazer alguns outros personagens, mas o que importa é que o meu main tá aqui e eu já tô de cabeça nesse projeto. Então, o que acontece, mano, eu vou entrar no meu personagem aqui, talvez vocês notem alguma coisa diferente, vocês vão falar, hooligans, você está mudando tudo que você pregava contra, meu Deus, você jogava na horda, agora você joga na aliança, traidor, você não merece, você não tem o que era necessário, você falou que você não utilizava elvui, mas agora você está usando elvui. Mano do céu, e aí, meus queridos, eu vou falar pra vocês a respeito da guild, mas rapidinho eu vou falar do elvui. É, eu fiquei hoje a parte da manhã toda tentando instalar isso aqui, eu instalei, eu fiz as configurações e eu acredito que eu cheguei no estágio máximo de aproveitamento do elvui pro meu estilo de gameplay, mano. Olha que legal isso aqui, tipo as barras aqui, outras barrinhas de skills que a gente não usa, né, buffs, pedra do regresso, as montarias, aqui estão meus buffs, né, meus buffs, meus bursts, aqui a rotação normal de F1, F2 e as skills, mano, tá show. Eu só não testei ainda como é que vai ficar a barra de grupos, mas basicamente o meu elvui está assim, ó, as minhas barras, entendeu? Eu vou subir meu, esse perfil no pastebin e logo logo eu vou disponibilizar o link pra galera que quer baixar e quer colocar o perfil igual o meu, tá? Eu vou fazer um vídeo hoje ainda fazendo uma pedra-chave mítica e a mais alta que eu consegui, agora depois que eu fiz a transferência demorou, eu acho que 3 ou 4 dias pra aparecer meu IO. Deixa eu ver, é pra aparecer que eu tô com 504 de IO aqui e agora a galera começa a me aceitar de novo pra fazer as pedrinhas. Então eu vou fazer a mais alta, tentar fazer uma 9 ou até até mesmo uma 10, nunca fiz, eu acho que eu tenho dano já pra fazer uma 10, mas eu nunca fiz e eu vou tentar trazer esse conteúdo pra vocês, pra vocês verem como é que o meu xamã tá batendo. Logicamente, testando a interface também, vendo o que que eu preciso melhorar, o que que eu preciso colocar em outras posições pra ficar legal. Mas esse vídeo não é a respeito disso, é pra falar pra vocês da Guild Dash, né? Que a gente criou, na verdade foi criada, eu entrei como recrutador, né? Porque eu queria muito um lugar onde eu pudesse chamar as pessoas pra poderem jogar. E basicamente eu, ó, vou falar pra vocês, vou abrir o coração pra vocês aqui agora. Como Guild Master, eu sou um lixo, eu sou horrível, não tem como. Porque eu não sei da cal, eu não sei... Guild Master, eu não tenho tempo hábio pra ficar pegando na mão de todo mundo e falando, cara, você faz isso, meu amigo, vamos montar um grupo aqui pra gente. Não, vamos fazer tal coisa. Eu, o tempo que eu tenho pra jogar, galera, eu sento aqui, juro pra vocês, o tempo que eu tenho pra jogar, eu sento, eu já sento pensando em conteúdo que eu tenho que gravar. Então eu já sento pensando, putz, tem que jogar com chamão hoje, nossa, tem que jogar com o mês, nossa, tem que fazer um guia pra alguma coisa. Não faço muito guia, não faço mais gameplay, mas eu sento fazendo, por exemplo, live, 4 horas de live seguida. Então não tem tempo. O tempo que eu tenho de jogar com o pessoal, às vezes eu gravo, eu gravo jogando, ou às vezes eu faço live e jogo junto com a galera da guild. Vocês mesmos veem no chat. Só que aí, o intuito dessa guild ser criada... Eu vou tirar minha câmera rapidinho só pra mostrar pra vocês aqui. Essa guild aqui, ó, chama Destiny. Se você vier aqui no localizador de guildas e você colocar procurar... Não, na verdade, tem que digitar primeiro, né? Destiny e botar procurar, vai aparecer ela aqui, ó. Não é Star Destiny, é a Destiny. Né? Vamos, time! Galera que tá vindo pelo Hulli, escreve... Ó, o cara botou até na nota, hein? Galera que tá vindo pelo Hulli. Beleza? Eu me apliquei desse jeito, é só você clicar em aplicar, porque aí eu ou algum dos outros GMs que chegarem aqui, eles vão clicar aqui, vir em candidatos e já vão aceitar. Já tem uma galera que tá on aqui, ó. Que maravilha. Show demais. Deixa eu falar pra galera, ó. Mandar um salve. Galera? Tô gravando. Manda um salve pro vídeo e pede pra moçada vir pra guild. Vamos ver se alguém vai responder. Se o pessoal estiver esperto no chat da guild, tá? Tem uma galera que já jogava comigo. Eu não sei se vocês se lembram da Bruna, que fez um canal, né? Ela tem um canal no YouTube. Tem o Cavalo, que era aquele guerreiro bolado lá no Área 52. Tem uma galera muito gentifina que eu conheci através da Bruna também. E acabou surgindo essa coisa, né? Porque, assim, eu tava na PAX. Eu cheguei, o Pedrão, que é streamer na Twitch também, eu já tinha contato com ele. Ele falou assim, cara, quando você quiser vir pra Aliança, você tem uma vaga na PAX, pode vir jogar com a gente. E, cara, eles super me receberam bem lá. O pessoal é muito gente boa. Galera, além de ser muito forte, eles são muito receptivos também. Quem já tá procurando um gameplay level mais elevado, que já chega... Ah, já consigo fazer Pedra mais 15. Ah, eu quero raidar heróico pra mítico. Vocês podem procurar essas guilds também. A PAX é uma delas. Eu não sei, eu acho que eles já estão fazendo heróico. E... Por exemplo, a PVP Lab, que é uma das guilds também, a guild do Jiraya. Eu acho que o Koja tá até fazendo parte dessa guild e tem muita gente lá. Eu não cheguei a entrar na PVP Lab, mas só pelo Discord dos caras que eu faço parte, que é movimentado, a gente já vê que é uma guild que se preocupa muito em ajudar as pessoas. Então, eu acho que nessa fase, nessa terceira fase do projeto, vocês têm que procurar guilds pra poder fazer conteúdo junto, pra poder explicar o jogo pra vocês, pra poder conversar, sabe? Pra vocês poderem se sentir com vontade de jogar World of Warcraft. Por que que? Muita gente me pergunta, Hooligans, eu quero fazer parte do projeto. O que eu tenho que fazer? Basicamente, meu querido, você tem que jogar no servidor Nameses. Você tem que ajudar as coisas a fluírem. Se você puder ajudar outras pessoas... Já viu aquele filme lá da Corrente do Bem? Tá ligado? Se você faz uma coisa boa pra pessoa, essa pessoa vai passar e vai espalhar. É basicamente essa mensagem que a gente quer passar pro pessoal aqui no servidor Nameses. Porque além do servidor crescer, a gente quer que ele cresça com qualidade. Não adianta você vir e... Vim um monte de pessoa tóxica. Vim a galera pra poder destruir ainda mais a Action House. E eu acho que a gente tem que fazer coisas pra poder pensar não no agora, mas daqui um tempo, entendeu? A gente tem que fazer coisas pensando no futuro. E essa guild, a Destiny, ela foi criada justamente pra isso. Ela tá com poucos membros, né? Que foi criada ontem. Só que muita gente já aceitou o pedido aí. Já tá vindo. E, mano, o propósito da guild é fazer... Eu, por exemplo, eu vou fazer muito PvP e PvE também. Porque eu gosto de fazer as missões que tem da semana. Eu gosto de correr atrás de itens, fazer boss mundial, fazer crafting. Fazer... Mano, eu vou fazer tudo que eu costumo fazer. Tanto pra criar conteúdo, quanto pra ajudar a galera aqui. Por enquanto eu só tenho o Char DPS. Mas eu vou upar um tanque, né? Vou seguir os modelos do Koji aí. Porque o Koji já transferiu o tanque. O cara já tá querendo ajudar a rapaziada que tá chegando. E eu quero seguir esse modelo, que é um ótimo exemplo pra gente seguir. E... A partir desse momento, eu acho que tinha um cara aqui que dialogou hoje. Ele falou que, ó... É... É... Ele falou que ele vai trazer o main dele. Ele falou que é main xamã. Veio pela ideia da coisa. Eu tenho War, posso ser DPS. Mas tenho... É... Ele só tem tempo pra um char, que ele falou. O... O Malmezim. Ele falou que ele tem tempo pra um char. E ele falou que é pra gente ajudar. Eu falei, cara, joga o que você tiver vontade. Se você quiser vir de tanque, joga de tanque. Porque a gente tá precisando. Mas se você quiser vir de DPS, vem de DPS também. Porque a gente vai conseguir resolver isso. O ideal é a pessoa vir com o coração aberto e falar, manos... A pessoa ser solista. Quero ajudar. Quero jogar junto. Quero fazer as coisas acontecerem. E essa guild foi criada pra poder fazer isso, né? Porque... Assim... Não tenham em mente que vocês vão entrar nessa guild e vão ficar aqui pra sempre. Porque... É uma escola. É um aprendizado. Talvez vocês gostem e queiram ficar. Talvez vocês queiram procurar uma guild. Ó, a galera já tá... Já tá aplicando. Aí a gente vem e só convida. E aí chega uma cartinha pra pessoa. E a pessoa aceita a cartinha de convite pra guild. E aí, basicamente... É... Você pode ficar nessa guild por um tempo. Você pode aprender. Criar amizades. Tem um Discord da guild. Já desce, né? Se eu não me engano, já tá... O pessoal já colocou na descrição aqui, ó. Discord.gg. Você entra no Discord. Chega lá. Ah, vim pelo vídeo do Huli. Ah, manos. Eu tô apoiando a ideia da revitalização do servidor da aliança. Eu quero jogar com vocês. E aí vai fazendo amizade, mano. Não é aquela coisa de, tipo... É um projeto... Ele tem as fases dele. Mas não é uma coisa específica. Não é uma coisa que, tipo... Você tem que fazer isso. Você tem que vir pra aliança. E você tem que fazer míticas. Você tem que vir pra aliança. Você tem que upar uma profissão. E começar a colocar itens na Action House com preço justo. Não, mano. É todo um... Sabe? Um conjunto de ações que vai fazer com que esse projeto funcione. E essa guild tá aí pra poder ajudar. Beleza, manos? Então, a ideia desse vídeo é basicamente falar isso pra vocês. É fazer um convite pra quem quiser vir. Se vocês não quiserem vir pra essa guild. Eu não sou GM. Eu sou só recrutador. E tem outras pessoas que vão lidar com as pessoas aqui dentro da guild. E tem grande chance dela ir pra frente. Mesmo sem a minha pessoa. Porque... Outra coisa. O ideal é o projeto fluir. Sem precisar de mim. Sem precisar de outro influenciador. O projeto é a galera abraçar de tal maneira que as próprias pessoas façam por outras pessoas. Sem depender. Ah, mas o Huli não tá fazendo isso. Ah, mas o Huli tem que tá on pra guild poder funcionar. Pra poder... Não. O ideal é a galera vir, ter um lugar pra poder jogar junto e interagir. Beleza? Os influenciadores, eles só meio que tão viabilizando isso. Tão fazendo com que todo mundo pense da mesma maneira. Mas, vocês tem que ver que vocês também são parte importante desse projeto. Vocês também são responsáveis por uma guild que vocês entrem. Não precisa ser essa a guild. E eu não vou falar nem que é minha a guild. A guild é do Core, não. Ele é o Guild Master. E aí tem outra galera aqui que tá junto com ele também. A guild é dele. As decisões da guild são dele. Eu não vou interferir nisso. E eu só tô trazendo vocês. Eu cheguei a jogar com essa galera. Gostei muito. Vou voltar a jogar com eles no Discord assim que der um tempinho. Hoje, por exemplo, eu vou fazer... Acho que eu vou gravar uma mística com eles. E... Vocês... Venham, façam amizades e decidam o próprio destino de vocês. Se quiserem ficar, vai ser um prazer. E se não, vocês quiserem uma guild mais hardcore, alguma coisa. Se quiserem criar a própria guild de vocês. E dar continuidade do projeto. Trazendo mais pessoas pra guild de vocês também. Fiquem à vontade, manos. É totalmente da sua cabeça. Você faz o que você quiser. Porque todas as ações de bom coração que você tiver. Com certeza vai ajudar nesse projetinho. Beleza? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Eu acredito que não, manos. Eu acredito que não. Ah, e outra coisa. Se você vier pra guild e ficar quietinho também. É... Tenta conversar. Tenta fazer amizade. Chega, manda um bom dia. Boa tarde. Tá vendo? A galera chegou aqui e já mandou um salve. A outra rapaziada responde. Isso aqui, esse tipo de clima de você falar sempre no chat da guild. Também gera uma sensação muito melhor de comunidade. Você chega no servidor e parece que você tá sendo abraçado por um time de pessoas que você não conhece. E não sei vocês, mas pra quem joga WoW há muito tempo sabe. Que quando você fica bastante tempo no lugar, você faz amizades pra vida. Não é só amizade dentro do game. Tem... Muita gente que eu conheço de 10 anos atrás que joga WoW. O Fauros. Fauros, um salve pra ti, meu mano. Ele veio falar comigo. Eu joguei com ele na época que eu jogava com o Ivan. Nossa, muito tempo mesmo atrás. E... Fica amizade, caras. Não adianta. Então, é isso que a gente quer construir. E... Nessa terceira fase do projeto, então, é a fase da gente poder... É... Viabilizar lugares pra galera aprender. Pra poder jogar junto. E... Se não vier pra minha guild. Não é minha guild, né? Na guild do cordão. Se não vier pra essa guild que eu faço parte. Vocês podem escolher outra guild. E... Mas espero que vocês sejam felizes. E... Tenham certeza que essa decisão que vocês tomaram não é só pro bem de vocês. É pro bem de toda uma comunidade aqui no Brasil. Se a gente tiver dois servidores fortes. O Nemesis e o Atalon. As pessoas vão poder escolher. Ah, eu quero jogar na Aliança. Beleza? A pessoa não vai ser obrigada a jogar na Horda. Só porque na Horda tem mais players. Porque na Horda... É... Action House funciona melhor. Porque na Horda é mais fácil de encontrar grupo pra poder fazer conteúdo. Então, as outras pessoas vão poder ter essa chance de... Escolher. As chances de escolha. E isso vai trazer... Deixar o jogo muito mais interessante. Eu tô muito feliz de fazer parte disso. Sinceramente. Falar pra vocês. E... Tô muito empolgado. Eu entro aqui. Eu já logo já começo a falar. Tanto que tem... Só tem mensagem minha, ó. Toda vez que eu logo aqui. Eu já começo a puxar assunto com a galera. E... É muito legal, mano. Beleza? Qualquer coisinha também. Se tiver alguma dúvida. Alguma coisa. Tem o meu Discord. Que vai tá na descrição desse vídeo. Vai ter o Discord da Guild também. Que tá aqui na descrição. Eu vou ver se eu coloco no... Se eu não lembrar de colocar na descrição do meu vídeo. Entra por aqui, ó. Pega o Discord da Guild. Entra nele. Beleza? É... Se quiser falar comigo. Pode me mandar mensagem no Instagram. Eu sempre respondo. Todo mundo que me manda mensagem pelo Instagram. Pode me mandar mensagem no próprio Discord privado. Pode me mandar... É... No geral. Pode me mandar mensagem no Twitter. Marcar. Qualquer coisa relacionada ao projeto também. Pode falar comigo. Ou com outros influenciadores que fazem parte. Eu vou ter o maior prazer do mundo de ajudar. Beleza, manos? Então, esse vídeo é pra convidá-los. E pra falar pra vocês sobre a terceira fase. Que já deu início. E agora é uma fase em que todo mundo vai ajudar todo mundo. Vai ser muito bom. Beleza? Xamanzão. Tá como? É o Vuzão. Configurado. Lembrando que eu vou subir... Eu vou gravar o vídeo da Mítica. E já vou gravar o vídeo da Mítica subindo o link do meu perfil. Porque assim, ó. Eu tenho que fazer aqui, ó. É o Vui. É... Perfil. Exportar perfil. Texto. Aí eu exporto. Eu tenho que copiar isso aqui. Igual o Plater Name Plates que eu fiz pra vocês. Eu vou fazer com isso aqui. Eu vou subir no Paste Bean. E aí vai ter um linkzinho. Você clica, vai e baixa isso aqui. E importa. Caso vocês gostem. Tá? Então. Meus manos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Um prazer falar com os senhores. E lembrando que ainda hoje vai sair o vídeo da Mítica. Pra gente poder dar uma brincada. E ver como é que esse Xamanzão tá batendo aqui. Fechou? Forte abraço. Espero que vocês aproveitem esse dia aqui. E que façam esse projeto acontecer. Valeu, manos. Forte abraço. Tamo junto. Se inscreve se não for inscrito. E deixa o like no vídeo. Heróis.